Música Os 300 delegados do Congresso Estatuinte foram empossados na tarde do dia 21 de setembro. O reitor, Paulo Afonso Burman, assinou a portaria de posse em solenidade no auditório Wilson Aita, aqui no Centro de Tecnologia. A partir de agora, os delegados terão 30 dias para elaborar o regimento interno do Congresso Estatuinte. Após isso, acontece a revisão do Estatuto da UFSM, cujo texto final será encaminhado para a apreciação do Conselho Universitário, o CONSUL. É preciso ressaltar que o Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria é que vai definir qual universidade nós desejamos, qual o modelo de instituição. cada vez mais se ouve, nos mais diferentes fóruns, onde se discute educação superior no Brasil, na América Latina, no mundo todo, cada vez mais nos discute qual a resposta que a universidade tem a capacidade de oferecer as demandas daquelas regiões onde ela, de fato, está inserida ou buscando inserção. Esse é um momento histórico, sem a menor dúvida, para o Universidade Federal de Santa Maria. se constitui um grande avanço para a nossa instituição na direção de fortalecer as decisões democráticas e coletivas que são construídas e que vêm sendo construídas ao longo de toda a história da nossa universidade. Os delegados realizarão conferências discutindo temáticas presentes no Estatuto e outras que venham a ser solicitadas. A intenção é encaminhar a primeira versão da proposta até dezembro deste ano. A Estatuinte tem por objetivo promover uma discussão ampla e democrática do Estatuto da Universidade sobre seus fins e objetivos, a estrutura administrativa e política, a organização do ensino, da pesquisa e da extensão, sua inserção na comunidade externa local, nacional e internacional, entre outras questões que se fizerem necessárias.